Beleza, aqui quem fala é o Polvi Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale E vamos jogar Um pouquinho aqui De boa Pra ver no que dá Resgatar as paradinhas aqui Quatrocentas Desse negócio, que delícia Beleza Mais alguma coisa Não O que isso tá pulando aqui Resgatar Ok Vamos tentar pegar alguma coisa Com esse dinheiro que a gente ganhou Ah, duzentos e cinquenta Baú do Relâmpago Ó cá Vamos pegar outro Mais uma lápide Ó, príncipe Também eu uso Beleza Vamos lá Vamos jogar Vou tentar Tá full esquerda Vamos ver se dá certo Acho que eu tenho que fazer uma postura mais defensiva aqui Ah não Acabou que o príncipe morreu Vamos lá Vamos lá Colocar o príncipe Colocar o bebê dragão Colocar o bebê dragão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cara tá me deixando meio triste aqui Tá me preensando Levou uma caixa minha Aí conseguimos Aí a técnica só pra direita Tá dando certo Só pra esquerda Na real Um príncipe não vai conseguir me matar Mas vou mandar um príncipe Só desorganhando Vou abrir o baú Vamos abrir o baú aqui Vamos pra terceira batalha do dia De dia não Do vídeo Que eu já joguei antes Essa é a minha tática Esqueleto atrás de esqueleto Certo Um príncipe não foi E assim Vai deixar Certo Todos os pincelmos Tchau, tchau. Vamos lá, conseguimos aqui a primeira coroa. Segunda coroa, vou usar o balão mesmo. Tchau, tchau. Ganhei! Vou mais uma. Tchau, tchau. 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 Fui derrotado Mas é isso aí pessoal Muito obrigado pra quem viu E até a próxima Falou